E aí, exulto? Exulto capítulo 14 Nós vamos entender hoje Como é que se processa a milagre de Deus São quatro fases Ora, Deus, que festa bonita, irmãos Deus abençoe Coisa boa hoje, Deus Coisa boa é a dorada, irmão Não pague o bolso, graças a Deus Não tem pedágio Precisa levantar a mão e amplificar Deus se abençoe Enche o coração da gente Às vezes, caindo, né? Chega aqui, Deus revigora a gente Exulto capítulo 14 O verso 10 Amém, irmão? Verso 10 E chegando o farol Os filhos de Israel levantaram seus olhos E eis que os egípcios vinham atrás deles E temeram muito Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Verso 13 Moisés, porém, disse ao povo Não tem mais, estáis quietos E vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque os egípcios que hoje vistes Nunca mais vereis para sempre Verso 15 Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel Que marchem Versículo 21 Então Moisés estendeu a mão sobre o mar E o fez o Senhor retirar o mar Com forte vento oriental Com toda aquela noite E o mar tornou-se em seco E as águas foram partidas Diga, Pai Pai Essa é a Tua Palavra Nós somos a Tua Igreja Ali está o Pregador Tem misericórdia, Senhor Fala comigo Mais esta vez Em nome de Jesus Amém Pode sentar Deus te abençoe Glória a Deus Tomado seja o nome de Jesus O mar vermelho É muito cantado Eu tenho até um hino Que eu canto sobre o mar vermelho Muito bonito Por sinal O mar vermelho é muito cantado A história do mar vermelho É algo maravilhoso A arqueologia tenta A ciência tenta Fazer a Bíblia Uma farsa Mas cada vez que eles vão Mexendo Eles vão mesmo tendo a surpresa Com eles mesmo Do que acontece O mar vermelho Eu já estive lá Algumas vezes Já tem 11 vezes Que eu vou a Israel Vou agora que a gente Entendeu tudo de novo Quando eu vou ao mar vermelho Eu lavo meus pés Naquela água Glorifico a Deus E fico olhando E vendo Como foi aquele dia Como aconteceu Aquele momento em Israel E a minha preocupação Não é Moisés Moisés tira um povo do Egito 2 milhões de pessoas Com ele Para dar comida Para dar roupa calçada Eu não aguento Com os meus filhos A gente está tentando A encombar um shampoo Não é irmãs? Na minha casa Minha esposa Agora duas casaram Graças a Deus Que agora a conta baixou E os meus gêmeos Que se virem E eu tenho mais uma menina ainda É um shampoo Para cada filho de cabelo Você chega no banheiro Você não consegue Eu queria só um sabonete No meio ali Como é que é Moisés Vendia um povo do Egito E lá para aquele meio Meu Deus do céu Que responsável Eu acho que dentro dele Uma panela de depressão Estava fervendo E agora tem a grande cena Que ele chega em frente ao mar Você já conhece E ali está aquele mar Terrível Não tem como É Tem que acampar ali por um tempo Esperar o que ele não fala Mas para ajudar Faraó está vindo atrás Algumas cenas Que vem na cabeça Algumas coisas Que faz pensar Como pregador Tem coisa que não está na Bíblia Mas a gente imagina Que aconteceu assim Não foi tão mecânico Porque existe o Bíblico É o que está revelado Existe o antibíblico É o que não está revelado É a heresia E tem o extra Bíblico Que não está revelado Mas a gente sabe Que aconteceu alguma coisa assim Por exemplo Por exemplo A Bíblia fala que tinha Dois oficiais Coréia e Datã Que eram pessoas terríveis De oposição a Moisés Eu quero acreditar Que Miriam Com as irmãs da coreografia Estavam ensaiando Os partes da dança Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Porque elas cantavam Madufes Que é pandeiros E tal Então quem sabe Coréia chegou Olhou e disse Mas você Miriam O que ele está fazendo Aí eu estou ensaiando Para quem Miriam O teu irmão aí É outro doido Tirou a gente do Egito Olha lá O farol está chegando Para nós Nós vamos morrer aqui No Egito Ainda tinha cemitério Aqui A gente vai morrer E a população É igual cachorro E você está ensaiando O que Miriam Cantando o que Miriam Você é como teu irmão Ela disse Coréia Eu estou ensaiando Por quê? Porque eu vou cantar Do outro lado Eita Deus Ela tinha convicção Eu penso que isso tinha Há muitas outras coisas Que não acontecido Mas o que realmente Deus quis ensinar Para o seu povo Tem hora que Deus Coloca em situação Desconfortável Para que a gente Não morra no ninho Tem gente que está Quase morrendo no ninho Se acostumou Com aquele ninho Está legal Está confortável Tudo muito bom Mas Deus não quer você Ali mais Ele começa então Tirar algumas folhas Do ninho Ele começa a tirar você Começa a colocar você No momento inconfortável Da sua vida Olha só Eles estavam legítimos Eles tinham casa Não pagavam um guel Não pagavam luz Nem água Não tinha luz Mas eles pagavam Nem tipo de Sabe Eram escravos Mas tinham comida Tinha bebida Tinha quase que morar Era assim Era escravos Tinha dificuldade Mas tinha seu conforto Deus agora faz Ele sair de lá Moisés também Estava muito bem Com o seu sogro Lá Perto da Península do Sinai E agora Vai se meter Agora com o faraó Deus incomoda a gente Para a gente se virar no meio Tem hora que tem Eu acho que eu vou Estar bom demais Agora vamos levantar Um acampamento Não dá Não ficar mais aqui Eles então Encontram-se Em frente Aquele desafio Agora Vai acontecer Quatro coisas Interessantes Nesse processo Repita comigo Aparente do aparente Aparente do aparente Oculto do aparente Oculto do aparente Aparente do oculto Aparente do oculto E oculto do oculto Oculto do oculto Se você não está entendendo Você precisa entender Porque esse é o mistério Que Deus trabalha Quando Ele faz milagres Na vida das pessoas A primeira coisa que acontece No versículo 10 O aparente do aparente Repita Aparente do aparente É o que eu vejo É o que eu vejo Então no versículo 10 Diz assim E chegando o faraó Os filhos de Israel Levantaram seus olhos E eis que os egípcios Vinham atrás deles E temeram muito Ou seja Aparente do aparente Eles viram uma coisa E acreditaram sim Considerar o poder de Deus Eles viram o faraó E temeram O nosso problema Muitas vezes É que estamos vivendo No aparente do aparente A gente vê as coisas E logo já diz Vai acontecer isso e isso Segundo uma lenda Uma lenda americana Da Inglaterra Aquele detetive Sherlock Holmes Que é uma lenda Ele diz A lenda dele Que fala Ele diz A máxima dele é Nunca creia no óbvio Muitas vezes O crime está na hipótese A gente Quando não conhece a palavra Crê Na primeira coisa que vê A gente se desespera Porque não conhece Os outros tópicos aqui Porque vivemos só No mundo de aparência A coisa acontece Você acha que é o final Que acabou E não é ainda não Porque Moisés Eu e o povo O povo está mandando O valor E começou a temer E começou a preocupar-se Então vem o versículo 13 Moisés Porém Diga porém 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 Sempre terá o porém Porém Diz-se ao povo Não tem mais Estás quieto Porque a primeira coisa Que a pessoa faz Quando está com temor É falar pelos cotobeiros E a pílva De ficar quieta Para Deus fazer Quando Jesus Mandou o povo Sentar na relva Ele sentou Para poder multiplicar Ou seja Quando o homem Senta É Deus Que levanta e faz Quando o homem Está em pé É Deus Sente e vê E fica esperando Ele quebrar a cara Mas quando o homem Senta É Deus Levanta e faz Glória a Deus Aleluia Então é bom Sentar E ficar quieto E só ver O que Deus Vai fazer Ele mandou o povo Ficar quieto Vê-lhe o livro Mas que indicamento Mas Moisés Está falando agora Do oculto Do aparente Um oculto Do aparente Ou seja Ainda não está Na aparência Mas está no oculto Moisés Diz assim Para de ver Faraó Veja Deus Acima de Faraó Para de ver Esse momento difícil Veja quem está Por trás disso Quando a gente vai Em alguma apresentação Na escola Das crianças Eles colocam uma cortina Lá Para apresentar E você fica A vida ali embaixo Sombra de pés Andando por lá e para cá E eles estão Preparando alguma coisa Quando abre a cortina Traz o espetáculo Pronto Irmão Você não está vendo Mas Deus está Trabalhando por trás Deus está Reunindo coisas Deus está Montendo coisas Aleluia É o oculto Do aparente Eu não vejo Mas eu creio Repita comigo Aparente É o que eu vejo Liga Oculto Aparente É o que eu creio Eu não estou vendo Mas eu creio Eu não estou vendo Mas está lá É o que está acontecendo Quem está no primeiro vídeo Desespera Quem está no segundo Já fica calmo Porque sabe que Deus Está trabalhando alguma coisa Na sua vida Eu viajei para a Turquia Eu fui a Turquia em outubro Agora fazer uma pesquisa Lá no meu trabalho No meu curso E nós esquecemos De comprar um voo Da Turquia Para a Terra Viva Em Israel E na hora de embarcar No dois dias de embarcar O grupo de americanos Estava com a gente Mencionaram o voo Eu não vi o voo Na minha relação Então eu liguei para a companhia Eu falei O voo Meu Deus Você não faz isso agora Faz dois dias Para ir para Israel Como é que nós vamos fazer Então ela disse Eu tenho um voo Para o senhor Que só vai sair Do aeroporto Sabina Cocha Que fica na parte da Ásia Porque aqui Estambul É a única cidade Do mundo Que está entre dois continentes Ela é dividida Por uma ponte só Do lado da Ásia Do lado da Europa E você vê Uma ponte alta De quase um quilômetro De ponte de altura E você vê As placas Têm todas lá embaixo Que é um É diferente Do todo das peças Que você vê aqui É uma coisa assim Fantástico, irmão Então o homem disse Olha Eu só posso A moça Que só posso Dar por ser a passagem E sair de lá Mas eu estava em Estambul Lá de cara E o pastor brasileiro Pastor Celso Eu falei Vamos encarar? Vamos encarar Quando eu falei para o grupo Eu falei Não, vai ser impossível Porque o grupo está No aparente do aparente Quando você está No aparente do aparente O milagre é impossível Mas quando você está No oculto do aparente O milagre é rotina Agora é Deus Glória a Deus O milagre virou rotina Glória a Deus Você está acostumado Você está acostumado Já com o milagre Acontecer na sua vida Eu disse Olha A gente não tem Não tem que perder Porque se ficar Pegue mesmo Não vai Então vamos encarar E vamos atravessar Para o outro Para o outro Vamos atravessar De táxi Aleluia Porque não tinha como O jeito De que você está Andando Então Disseram Agora vocês são malucos Não Eu estou no oculto do aparente Eu não vejo Você que está lá Eu não vejo Mas eu creio Eu não vejo Mas eu tenho certeza Eu não vejo Mas Deus está preparando Mas aí Disseram Fica quieto E ouça E veja O que Deus vai fazer Nós alugamos Aliás Foi alugamos táxi Ficava cinco horas Para chegar até lá Porque Também é muito caro E não tinha tempo Precisava chegar De uma hora e meia E agora O cara falou Não tem jeito Porque pela avisa oficiais E tal Eu fui pro meio da rua E ando de mãos Anda comigo Que você passa vergonha Eu fui pro meio da rua Ficava assim Com os táxis da rua lá Ninguém me conhecia Mesmo estrangeiro Aí falou um cara lá Eu falei Eu preciso Você precisa vir na rocha Agora em uma hora e meia Ele falou Moço É difícil Mas é do outro lado Do continente Eu falei Pois é Pisa aí Vambora Ele falou Eu posso então Fazer uma Uma rota aí Alternativa Eu falei Pode fazer O que você quiser fazer Mas vambora Joga a mala aí Quando você tem Eu falei Cento e cento e cento da dólar É o que eu compro Vamos lá Entramos no carro Eu pastor Eu pastor Ai meu Deus Tá Ele deu Bora 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 Agora tem moço Aí veio uma chuva E o cara entrou No lugar que eu nunca vi Ó meu É como se fosse no Rio de Janeiro Em vez de pegar a linha vermelha Entra por dentro daqueles bairros Meu Deus do céu Cada lugar esquisito O cara passa Eu vou morrer E se ele corta Nós conseguimos chegar Pegando avião Chegamos em Israel Primeiro que eu vou Quando chegou Vai ser lá aqui Amém É o oculto do aparente Vocês não viram Mas eu sabia Que Deus ia fazer isso Amém Você não tem que estar preocupado De ficar de boa Agora Deus Porque Deus está fazendo Repita O oculto do aparente É o que eu creio Agora Aparente do oculto Repita Aparente do oculto Aparente do oculto É o que Deus fala Primeiro Aparente do aparente É o que eu vejo O oculto do aparente É o que eu creio Aparente do oculto É o que Deus fala Aí você vê o versículo 15 Então disse o Senhor Eita palavra linda Quando Deus fala Muda tudo Aleluia Então disse o Senhor Moisés Por que provas a mim Diz ao povo de Israel Que marchem Já vi uma promessa Agora do próprio Deus Ou seja Aparente do oculto O que estava oculto Já começou a aparecer Deus já começou a chegar Quando Deus manda a sua promessa Quando Ele manda a sua palavra Você já calma ainda mais Porque agora nós temos Uma palavra de Deus Envolvida no que estamos passando Não importa o que você está vivendo Nesse momento Eu agora estou sendo aqui A palavra do Senhor Para você Enquanto eu prego aqui Você recebe aí A palavra do Senhor Enquanto eu prego aqui O Espírito Santo E toque em você Enquanto eu prego aqui Ele vai me Colocando dentro da sua alma Uma palavra profética Olha Deus Aleluia Coisa boa É como Deus fala A parede do oculto Aí Deus já começa a falar Aí você começa a ouvir A voz de Deus E ouvir a voz de Deus Tem que ter muita sensibilidade Às vezes você não entende Eu como pregador Eu sofro irmãos Sabe por que Muitas vezes Eu vou pregar em uma igreja E eu passo assim Adeus um sermão Eu preparo alguma coisa Ali um estudo e tal E quando eu vou chegando perto Deus começa assim Olha não vai ser esse não Ah não Não faz Não vai ser Às vezes eu estou aqui No corpo descrevendo O topo Deus está mandando a mensagem Naquela hora Eu não sei por que Ele faz isso É porque muitas vezes Ele quer tirar você Da zona de conforto Sabe o que a águia faz? Quando mais está O passarinho vai voar A águiazinha voar Ela não faz assim não Tipo assim Filhinho Dá dois pezinhos E bate a asa Dois pezinhos Bate a asa Não, não, não Ela pega o filhinho Lá no ninho Ela pica o filhinho Ela é um filhote Sai voando Solta ele no ar Ele não sabe O que está acontecendo Começa até bater Meu Deus do céu Mãe você é louca Que isso? Eu vou esborrachar Ela em marco Está chegando a rocha Mas ele está caindo Sobre os horários Da águia Ela está acompanhando ele Ele está se mirando Quando ele vai bater na rocha Ela pega Bum Aqui E leva ele de volta E fala Ai mãe que susto O que é isso filho Essa foi a lição Número um Número dois Vai Outra Mãe que é isso Mãe que é isso Até quem consegue Se firmar E começar a voar Se você está debatendo aí Você está se preparando De Deus Os horários de Deus Não vai esborrachar Mas você vai aprender a voar Vai ter a segunda lição E você vai aprender a voar A vida foi É difícil se debater Com a situação Você não sabe o que fazer Você não sabe o que dizer Você não sabe o que orientar Mas você está ali Sobre os olhares de Deus Na sua vida Glória a Deus Foi essa linda É tudo aquilo Loucudo Loucudo É o que Deus faz É um milagre Que você não esperava Você encontrava com um Ele tinha outro Glória a Deus Você encontrava com outro Ele tinha mais outro Glória a Deus Vamos lá comigo A parede do aparente É o que eu Vejo Olha que bonito O pessoal aprendeu A oculto A parede É o que eu Creio A parede do oculto É o que Deus Fala E oculto Oculto É o que Deus Faz Agora vem uma surpresa aí Como é que Deus Vai resolver esse problema Olha Moisés Não sei se ele pensou Que não é esse almoço Morreu que ele vá Mais na frente Fala Olha atrás Morro do lado O que vai fazer O que Deus vai fazer Quem sabe Quem pensou assim Bom Deus vai fazer Fala morrer Não morreu não A pura estava mais alta ainda Estava vindo que vinha com tudo Fala Vai ter que assistir O que Deus vai fazer com você Glória a Deus Deus não vai privar Fala De ver a mão dele O que ela vai ter com a vida Glória a Deus Fala Vai ter que assistir De camarote O que Deus vai fazer Na tua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Então deixa Fala Vim assistir Aleluia Aleluia Alguém pensou Mas será que ele vai mandar Os navios Passaram aqui agora Vai ter que ter muita vida Tem dois mil Pessoas Águas navios Mas foi esse povo O que que vai fazer Moisés vai dar aquele mar Deus vai dar para Moisés Aí Deus dá uma solução Jamais pensada Deus soprou Sobre aquele Aquele mar Numa tradução Que tem Nos estudiosos Esse sopro Deus que sai da tarina É como se fosse um espirro Quem já deu espirro aí Glória a Deus Quem já deu aquele espirro Que falou assim Ai desculpa Já deu Quem já deu espirro chuveiro Glória a Deus Deus deu um espirro Lá de cima No pediço que o Mano O espirro foi tão forte Que o mar se abriu na rola Não é Deus E Moisés É aquele mar se abriu Agora o fato interessante ali É que Moisés Estava falando Senhor Mas ele pode falar Oh Senhor E Deus Diz a Moisés Bom Moisés Versículo 21 Deus Ah Mas ele fala aqui antes Bom Moisés Versículo 15 Por que que não é sabido Não é hora de orar É hora de agir Tem crente que está agindo Quando era para orar E tem crente que está orando Não era para agir Tudo errado Tem hora que você tem que orar Mas tem hora que tem que agir Meu irmão Pera Deus E tem hora que tem que agir E tem hora que tem que orar Mas é isso Não fica Não fica De tocar De ouvir O farão O farão está chegando Manda alguém Pisa nessa água aí Estreta a mão Eu estou aqui Embaixo da mão Eu estou aqui Já vou Faz alguma coisa Porque se você fizer Eu faço O sobrenatural É acompanhado De uma ação física Eu preciso fazer Para Deus confirmar Jesus chamou para as pessoas E dizia O que quer O cérebro por exemplo O que quer O que faz Meu Estava na cara O cérebro é cérebro O que ele perguntou É que eu preciso dar Para Deus um documento legal Eu quero ver Então vê Pois é Eu estou pronto para fazer Mas eu espero que você Dê uma iniciativa Deus não vai usar A grande mesma Crente mosca morta Deus não vai usar A grande calça frouxa O crente tem que levantar Colocar o pé na água Encarar o rá Aí Deus vai soprar E a coisa vai acontecer Saia do seu conforto hoje Deus está balançando O teu ninho Nesta noite Ele vai colocar O faraó Vem você Um mar vermelho A sua frente Ele quer você Se mover Ele quer ver você Se movimentar Movimente-se Encarre a água Quando Deus Mundo Moisés Tendeu a mão Deus falou Obrigado Moisés Soprou E o povo passou Bem junto E o faraó Só assistiu O que Deus estava fazendo Tem hora que você tem Que encarar Tem hora que você tem Que partir pra cima E não ficar orando Tem que agir Irmãos Eu estava Numa viagem Pra Jordânia Eu ia conhecer Anabateia Onde está Aquele tempo Cravado na rocha Daquele filme A Última Cruzada Do Diana George Lá do Edson Ford Eu estive lá Eu estava com a minha caravana Com o pessoal Minha esposa lá Com mim esse dia Estava com a minha Toma lá Numa boa Uma boa Tranquilo É sempre assim Você vai tranquilo Vem Tudo dando certo Legal Aí Deus manda Algo pra te incomodar Parou dois carros Dois carros Brancos Escrito U.N. Que é United Nations Parou lá Desceu os soldados Senhores Temos que desviar Essa rota Por que Bombardeio Bagdá Aí nós dissemos Mas olha Bagdá está a 660 quilômetros Daqui para São Paulo Está lá em São Paulo Bombardeio Você Mas a lei internacional Diz Havendo bombardeio Em algum lugar De guerra Mil quilômetros A rota tem que ser evacuada E você tem que pegar Agora outra rodovia Que é a nacional Aqui Sai dessa aqui Da highway Pegar o seu novo Meu Deus O motorista Algo Algo falou Eu conheço Eu conheço É É É É Mas eu conheço Vamos embora Vamos embora Temos que ir E nós somos Irmãos Tudo bem Estava dividido ali Tinha tempo E vamos embora Pegamos a nacional A interior Fomos embora Imagina trocar No caso Agora Pelas da parede Uma coisa assim Tocou Tocou E subimos uma montanha Quando descemos a montanha Segurei agora Subimos a montanha Quando descemos a montanha Irmãos Feriado de Ramadã Tinha 100 mil muçulmanos Sabe quando a morte fala assim Boa tarde Você imagina um boi de piranha Um ônibus cheio De pastor 26 pastores Eu vejo 100 mil muçulmanos Você vai limpar a mão dele Quando o ônibus desceu Eu falei E o motorista Alá 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 Alí Agora deu Eu falei O que que está acontecendo Motor Ramadão Feriado Muçulmano Tem 100 mil Aí ó Falei Falei Irmãos Irmãos Somos louvar a Deus Vamos cantar Jerusalém Jerusalém Na hora Irmão Na hora Difícil tá Quem tá na hora Na hora Irmão Na hora Tá aquele fino Na barriga Nas costas Na perna Tudo quanto é fino Que tiver Tá na hora Falei assim Eu baixei a cabeça Assim E a minha esposa Pai a mão Irmão Você falou Pois é E tá descendo Eu tô descendo Vai chegando Pra daqui É um monte Então Gente Pastor lá dentro Meu Deus Tudo sendo Degolado Descendo Aí Deus Falou comigo Por que Clavas a mim? Por que Clavas a mim? Eu falei Como senhor? O que que eu faço Senhor? Pois é Eu vou mexer Na sua área de conforto É isso mesmo Eu tô nesse negócio Fiz Isso aqui Pede pra bandeira Do Brasil Eu falei Gente Quem tem A bandeira do Brasil De uma irmã Que ele saiu Eu tô aqui Jogamos na frente Do outro Quando colocamos Na frente Eles começaram A poder gritar Romário Romaldinho Pelé Romário Romaldinho Pelé Aí Nós olhamos Tava no meio Daqueles pulso humanos Nós levantamos E começamos A cantar Ele é o senhor Ele é o senhor Esse reto Dentre os mortos Ele é o senhor Todo o reino Se dobrará Toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o senhor E passou E passou o ônibus Com 26 Pastores No meio Do ramadão Entrando Para o homem Jesus É o senhor É o senhor E saímos Do outro lado Amém Jesus Amém 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 Aí vem a terra Pometida Amém Amém Quando nós passamos O local Quem desceu De novo Um carro Do governo Não era mais da ONU Era um carro Da Jordânia Parou Aí da família Meu Deus do céu Amém Para todo mundo Ainda feliz Pulando o ônibus Aí o moço Fala assim Escuta É que vocês são cristãos O senhor sabia Ainda bem Que o povo não sabia É nós sabemos Aí o pessoal do interior Não estava sabendo Falei Graças a Deus O que que é agora Não é que a rainha é cristã A rainha toda Não é cristã Ela casou com o rei lá Ela é cristã Ela é católica Mas é cristã A rainha mandou oferecer Para vocês Como vocês eram da rota E sabem que são pastores A imediação já avisou Para a gente Oferecer o palácio Dela aqui Na matéia Para vocês ficarem Amém 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 Eu quero dizer Que o que Deus Faz você Não imagina Que ele vai fazer É mais do que você pensa É mais do que você sonhou É mais do que você imaginou Pode antecipar a glória E o aleluia Pode antecipar o louvor É coisa grande É coisa boa É coisa maravilhosa Que você não sabia E ele vai além do que você pensou Chegamos agora para hospedar Na casa da rainha da Jordânia E a minha esposa Os corrimões de ouro Meu irmão Valeu Aleluia Os tapetes com pés Assumia também 26 cozinheiros O quarto Que conhece Um sultão Vale a Deus Ei Quando Deus Vai você passar Pelo oculto O oculto Ele faz Para que você não imagina Ei A surpresa É muito dentro Gente Pode antecipar a festa Compre a bexiga Compre a baracola E o bom O bom O bom O bom Ele vai colocar a bênção Faz a fulenta Que vai ter morro Olha Deus Olha o nome do céu Olha o nome do céu Amém Igreja Aleluia Vamos lá comigo A parede do aparente A parede do aparente Que eu vejo O culto do aparente O culto do aparente É o que eu creio A parede do oculto É o que Deus fala E o culto do oculto É o que Deus faz E o que Deus faz Eu não tenho ideia Glória a Deus Glória a Deus Eu queria orar com você essa noite Aleluia Essa palavra no seu coração Nessa noite Não seja preocupado não Nosso pai está passando esse momento Mas era preciso Vai ter que dar uma descarga mesmo Tem que ir embora Esse dia todinho Jesus Poder levantar um país maravilhoso Abençoado Lindo Glorioso E você ainda vai gozar E você ainda vai participar Desta glória Em nome de Jesus Fica sobre os pés Em nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus faz além do que eu posso imaginar Glória a Deus Deus faz além do que eu peço A surpresa é muito grande Glória a Deus Uma vez o irmão falou Para mim Pastor Deus é tão maravilhoso Qualquer hora Ele mata no coração A expressão dele Eu não entendi a expressão dele Porque Deus faz além do que você imagina Deus faz além do que você não imagina Amém Igreja Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Feche seus olhos Obrigado Senhor Por essa noite gloriosa Por esse mini congresso Senhor Obrigado por essa festa linda Nessa noite Nós vamos pra casa Vamos comentar esse culto Ainda vamos dois meses na frente Nós vamos pra casa Vamos ouvir as músicas Cantando junto Levanta a mensagem Amanhã Pai Nós vamos tentar explicar a mensagem Na rua Para esquecer um toque Eu vou chorar a mensagem Para conseguir explicar Essa mensagem No final Deus é bom Glória a Deus Amém Para que o Senhor possa Senhor Que essa mensagem possa fazer Algo nos corações Como eu nunca fiz Uma mensagem de esperança De amor Eu não sei se nessa noite Tem alguém Senhor Que precisa tomar uma decisão Para com Jesus Pai Você sabe que eu sou evangelista Eu faço a pena Até com a pastor Pai Nessa noite eu quero Senhor Talvez todos sejam aqui Já crentes em Jesus Cristo Mas pode ter alguém aí No meio Senhor Que quer conhecer esse Deus Do oculto Do oculto Que ele não conhece Que ele ouviu falar Não entender Quem ele seja Pai Nessa noite Jesus Quer fazer uma obra Senhor Então que ele possa Fazer em cada coração Eu oro Eu oro seu Pai Seu Pai Seu Pai Queira As cadeiras De milhões Em nome do Senhor Jesus Para tua glória Amém 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 Olhos fechados Cabeças cruz Orando agora Como o Senhor Eu quero fazer uma pergunta Se alguém entre nós Ao ver essa mensagem Quer dizer Pastor Eu quero conhecer Esse Deus aí Esse oculto Do oculto Que eu não sei o que é Esse escondidinho Que você falou Eu não sei o que é isso Eu quero conhecer esse Deus Eu estou cansado De ver um Deus nominal Um Deus só de boca Eu quero ver um Deus Que age na minha vida E para isso Você precisa entregar O seu coração Para Jesus Arrepender Dos seus pecados Aleluia Tomar direção Para a sua vida Eu não sei se Alguém quer fazer isso Entregar o seu coração Para o Senhor Jesus Se tiver alguém E quer dar um passo Para Deus Vem até aqui a frente Sabe onde você estiver Nesse lugar Que eu quero orar Para a sua vida Não sei quem você é Não conhece a sua vida Mas se você quer ter Esse encontro real Com Ele hoje Eu espero você Você tem que entregar A sua vida para Jesus Aceitado Com o seu coração Como o seu Senhor E seu Salvador Tem alguém Glória a Deus Aleluia Algum moço Alguma moça Algum senhor Alguma senhora Algum jovem Aleluia Quer se ver agora No coração O Senhor Jesus Onde você estiver Eu vou orar por ti Aleluia Glória a Deus Aleluia Alguém Que fazia isso hoje Pai em nome de Jesus A tua palavra Não volta vazia Eu quero abençoar o teu povo E se alguém Em nosso meio Senhor Precisava tomar Uma decisão Dessa Senhor E não tomou Que o Senhor Possa trabalhar O coração Desta vida E dentro de pouco tempo Ela possa receber O Senhor Jesus Em nome de Jesus Aqui tem uma criança Glória a Deus Você entendeu O que eu falei Filipe? Entendeu? Glória a Deus Tem quantos anos? Sete anos Guilherme Caio Aceitou a Cristo Com nove anos de idade E tornou-se o pai Das missões modernas Então eu creio Isso aqui também Quem sou eu Para julgar uma criança? Amém? Então vamos orar por ele Em nome de Jesus Igual a gente grande Amém? Enquanto eu quero orar por ele Eu quero convidar você Irmão Neste momento Que está vendo Mar na frente Fala lá atrás E está esperando O oculto Do oculto De Deus Eu quero que você Venha receber A tua bênção hoje Eu estou desejoso De orar por você Para você sair daqui Abençoado por Deus Aliás Você não vem aqui Só para assistir o culto Você vem para receber A bênção do Senhor Vem para cá Enquanto eu oro Para essas crianças Em nome de Jesus Glória a Deus Deixa eu ir embaixo Orar por isso Aqui mesmo Tá bom Qual é o seu nome? Eduardo E você? Felipe Eduardo Duarte Duarte Cinco anos Onze Com dez anos Eu sei que tem Jesus Com dez anos Com dez anos Meu pai me veio explicar A Bíblia A palavra Me falou Do plano da salvação Que Jesus morreu por mim Eu era um pecador Eu não sabia Que era pecador Essa palavra direito Pecador que faz coisa errada E aí Meu pai falou assim Hoje à noite Eu vou fazer um culto E vou convidar Se você quiser A minha frente Eu vou orar Ele fez o apelo Eu vim Com dez anos Com treze anos Eu fui batizado Com o Espírito Santo Com treze anos Com quatorze anos Eu tava pregando Pra mocidade Pro jovem Falei muita besteira No começo Mas tava bem intencionado Depois fui pro seminário Com dezoito anos Me formei pra pastor Com vinte e dois Não podia pastor Porque era muito jovem Mas fiquei lá Depois foi com a sagrada Pastor E tô até hoje Pregando o evangelho Amém Pai em nome de Jesus Eu só quero orar Eu só quero orar agora Essas crianças Que tem vida aqui no altar Senhor Deus Esse momento O Senhor sabe Deus Em nome de Jesus Que ele receba o toque do Senhor A alegria da salvação Eu não posso julgar uma criança Eu peço a tua misericórdia A tua graça agora E teu Espírito Santo Passe uma obra tremenda Em nome do Senhor Agora vocês vão impedir comigo O que eu vou dizer Tá bom? E aqui ele vai impedir com vocês Pra me dar a vocês Diga-se comigo Senhor meu Deus Nesta noite Eu reconheço Jesus Cristo Como meu Senhor E o meu Salvador E eu criei agora Neste ato Eu estou sendo salvo Pelo Senhor Jesus Amém E amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu vou lá pela sua vida agora Em nome de Jesus Aleluia E só Deus sabe O que você veio Traz-lhe-a do Senhor Eu sou assim Eu sou Eu sou Com toda a feira Que tem Eu vou na frente Eu fui num local Assisti o Luiz Palau Luiz Palau Conhece o Luiz Palau? O pregador internacional Ele pegou nos Estados Unidos No estádio Perto da minha casa Eu fui assistir o Luiz Palau O pregador Eu já era pregador Ele fez apelo Eu fui na frente Se está aqui Minha esposa Eu já estou aqui Aí deu o mando lá e tudo Fazer esse pulado Eu era passando Uma grande igreja Eu era passando De onze igrejas Aí fui na frente Porque eu sou Piolho de público Fez apelo Eu estou lá Eu não perco Não perco uma Vai que a bênção vai passar Não fica sem minha bênção Não fico não Não fico mesmo E nós vamos orar agora Para Deus te abençoar Neste ponto Eu quero que você Anja nesses quatro pontos Aparente da parede Você está vendo Do lado alguém está gritando Ele falou Não Sabe que uma vez Um trem ia descarrinado E o povo desconfiou Porque passava muito rápido As árvores E o povo começou a gritar Gritar, gritar Não vou morrer Vai bater E o menino brincando Cada árvore que passava mais rápido Aí que ele pulava de alegria A mulher falou Você menino Não tem medo de morrer não Não Por que? Meu pai é maquinista Amém Glória a Deus E depois você vai começar A crer naquilo que Deus já falou com você E Deus vai fazer coisa Que você nem imaginava que ele vai fazer Fecha os seus olhos Senhor Senhor eu vim aqui nesta noite Para abençoar o teu povo Para trazer a tua bênção Senhor Eu não sou abençoador Tu és abençoador Mas Senhor Eu pisei meu pé aqui nesta noite Para ser o emissário da tua palavra E o Senhor sabe que não é costume Eu pregar na segunda-feira Esse momento Eu vou estar em casa Com a minha família Mas o Senhor me quis aqui Nesta noite Porque o Senhor Está mudando Alguns rumos aqui Aleluia Deus está dizendo Que vai começar a arrancar as palhas Do lado aí Glória a Deus Deus está falando Que você vai se debater um pouquinho Para você aprender Tem um tempo novo De Deus chegando Para a tua vida Tem um tempo novo De Deus chegando Para a tua vida E o que eu estou falando Eu não falo por aí não Eu não repito O profecia do Congresso Não Eu estou falando Aqui e agora Isso aqui e agora Neste momento Deus está incomodando O teu ninho Você está ficando Sentindo espinho Você está incomodado Está esquisito Está estranho Vira para um lado Vira para o outro Está sem conforto Deus está incomodando você Quando Deus Que é incomodado Ele quer mostrar Algo além Do que você já sabe Para a churra Cada um Pai em nome de Jesus Faz essa obra agora Meu Deus O Senhor começou O Senhor vai terminar O Senhor está falando O Senhor vai fazer E vai fazer coisa Que a gente não tem ideia Do que o Senhor vai fazer O que nós pensamos É muito menor É muito pequeno Diante daquilo Que o Senhor quer realizar E agora Eu olho para o teu povo Eu abençoo o teu povo Nessa noite Receba agora O toque do Senhor Na sua vida A confirmação Dessa palavra Profética Na sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Eita Deus Aleluia Olha para mim agora Para o momento Quero falar A última coisa Para você ir para a casa Despedido Na bênção de Deus Na minha casa Olha ali Na minha casa Nos Estados Unidos Ela ficava no norte E quando vinha neve mesmo Os rios congelavam Na América Você pode andar Por cima das águas Normal Porque congela mesmo A polícia Coloca uma plaquinha Uma Assim Um fio Uma bandeirinha amarela Dizendo Você pode andar Cuidado Pode andar Coloca uma bandeirinha vermelha Onde você não pode ir E põe a bandeirinha verde Onde você pode andar E até de carro Você pode ter carro em cima Você pode te cavar um buraco Um dia ele fica pescando ali Igual nos filmes Perto da minha casa Aconteceu isso Dois meninos brincando Brincando, brincando, brincando Foram para as bandeirinhas vermelhas E um caiu Tuf Caiu e ficou preso Numa placa de gelo E você sabe Quando você cai no gelo Você pode morrer Dá um choque térmico Imagine a pressão Cair para 5 graus Abaixo de zero É muito Você morre Dá uma dor fininha E você morre É até uma morte legal Então o pergunte já cai Já vem gente por um caixão Então é bem E quando ele cai E ficou preso na placa Então o outro menino Pegou a pedrinha Bateu, bateu, rachou E puxou o menino Nisso alguém viu Ligou para a polícia E lá é rapidinho Lá por lei Por lei A ambulância tem que chegar 5 minutos Por lei Chegou a ambulância Todo mundo e tal E o bombeiro Colocou roupa térmica Na criança e tal Começou a arrumar E chegou o menino Vem cá, vem cá Como é que Quem foi que ajudou Para fazer aqui o BO O boletim de ocorrência Quem foi? Não tio, fui eu Não, não, não Você não Você não Quem que foi? Me fala aí Não tio, fui eu Não foi menino Olha o corpo na água Fica o topo do peso E você Ai tio, tem mais Ele ficou preso numa placa Eu peguei essa coisa Quebrei, quebrei E puxei Aí pior Aí você piorou Na placa Essa pezinha Essa mãozinha fina Menino do céu Me fala quem é Eu preciso fechar o relatório Me fala quem é Eu preciso fechar o relatório E não fui eu Tio, fui eu Não foi, fui eu Aí chegou um senhor de idade Cansado Excuse me Excuse me Com licença Excuse me Ela falou pro bombeiro I was On the top of the mountain I saw everything What's happened here When he got dropped In the water Eu tava lá em cima Na montanha Quando eu vi Quando essa doença Caiu na água And it was him Foi ele mesmo Mas como Foi ele mesmo Porque vocês chegaram Graças a Deus Eu tentei correr Não cheguei a tempo Chegava primeiro do que eu Mas eu vi tudo Foi ele que conseguiu Mas não dá Eu sou bombeiro Eu uso pé de cabra Eu tenho que ter Uma mão A mão forte É impossível Fazer isso Como é que ele conseguiu E o velho falou Ele conseguiu Porque não tinha ninguém Aqui pra dizer pra ele Que era impossível Aleluia Pusse a sua pedrinha Pusse a sua mão fraca O oculto do oculto Vem aí E vai fazer pra você O que ninguém fez O que nunca aconteceu Antes da sua vida Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Abraça os dois irmãos aí E diga assim Espere o oculto do oculto Espere o oculto do oculto Deus abençoe Pastor Alexandre Muito obrigado Obrigado pessoal da Árbica O Ébis aí O pessoal que focou Pastor Alí Meu amigo Deus abençoe Cada um de vocês Gente Que alegria Aleluia Oh guarda Glória a Deus